Só Tu és o Amor De geração em geração Tu és Contam-se os dias Passa a história Tu és Tu és De geração em geração Tu és Contam-se os dias Passa a história Tu és O amor Que todos procuram Tu és o amor Que alguns encontram Tu és o amor Que tomou conta Do meu coração Jesus Tu és Tu és Tu és o amor Que todos procuram Tu és o amor Que alguns encontram Tu és o amor Tu és o amor Tu és o amor Que tomou conta Do meu coração Do meu coração Oh De geração em geração Tu és o amor Tu és o amor Que todos procuram Que todos procuram Tu és o amor Tu és o amor Que todos procuram Tu és o amor Tu és o amor Que tomou conta Tu és o amor Que todos procuram Tu és o amor Tu és o amor Que tomou conta Do meu coração Oh Oh Aleluia Aleluia Amém Aleluia Amém Louvado seja, eu digo Em todo tempo, em todo tempo Tu és o Deus do tempo Em todo tempo, na alegria ou na dor Tu és o Deus do momento Tu és o Deus de tudo Do início e do profundo Tu és o amor Tu és o amor que todos procuram Tu és o amor que alguns encontram Alguns encontram Tu és o amor que tomou conta Do meu coração Do meu coração Oh, aleluia Amém Oh, aleluia Do meu coração Do meu coração A CIDADE NO BRASIL